Ué, por que será que tem esse monte de coisa aqui na cozinha? Hum, muito estranho. Amiguinhos, vocês sabem o que é esse monte de coisa aqui na cozinha? A mamãe não falou nada, tem um monte de coisa aqui na cozinha. E agora, o que será? Ai, eu tô muito curiosa. Vou chamar a mamãe agora pra perguntar pra ela o que é esse monte de coisa aqui. Mamãe! Mamãe! Oi, Nick, o que é que foi? Mamãe, que monte de coisa é esse aqui na cozinha? Você comprou alguma coisa? Comprei sim, comprei uma mesa. Você esqueceu que a gente tá precisando de uma mesa aqui na cozinha pra vocês lancharem? É mesmo, mamãe? Que legal! Pois é, então. Eu sabia que tava precisando de uma mesa, foi na loja, estava em promoção, então eu comprei. Você me ajuda a montar? Hum, ajudar, ajudar, eu não sei não. Mas eu posso ficar aqui olhando você montar. Tá bom, pode ser. Assim você me faz companhia. Ah, então tá legal. Vou ficar ali no cantinho. Bom, amiguinhos, então vamos montar essa mesa que acabou de chegar. Vou começar abrindo aqui esse saco maior que tem o manual de instruções. Essa mesa é da Jolly Girls. Então aqui vem dizendo como que monta. E aqui atrás vem o passo a passo das cadeiras. Vamos tirar todas as peças aqui por dentro. Vamos ver. Eu acho que esse daqui é da mesa. Acho que a gente tem que encaixar esses daqui primeiro. Vamos ver. Ah, agora sim. São essas duas peças maiores. Uma entra por cima e a outra por baixo. Já encaixei. Olha que legal. Vamos abrir o outro pacote porque eu acho que tem peças aqui que vão encaixar nessa mesa. Opa! Ah, essa peça aqui que estava faltando. A gente tem que encaixar ela aqui dentro. Nossa, é muito difícil de montar, hein? Agora tá aí. Pronto. Agora vamos encaixar o tampo da mesa. Nossa, como é alta essa mesa. Olha só. Vamos deixar aqui no cantinho. Então assim vai tampar e colhe. Vamos deixar nesse canto aqui. Agora vamos montar as cadeiras. Tem uma etiqueta enorme aqui. Vamos começar com essas duas peças que são diferentes. Encaixamos aqui. Olha que legal. Agora vamos encaixar esse assento. Eu acho que não tem um lado pra encaixar. Eu acho que podemos encaixar de qualquer lado. Olha. Agora tem essa peça aqui que é o encosto da cadeira. Então nós vamos encaixar bem aqui. Prontinho. Prontinho. Olha que cadeira mais fofa. Muito linda, né? Vamos deixar aqui atrás. Vamos montar a próxima. É a mesma coisa. Prontinho. Prontinho. Vamos pôr agora aqui na frente. Olha que lindo. Agora vamos ver o que mais que vem aqui. Aqui dentro do saquinho vieram várias coisinhas. Olha só. Vieram dois guardanapos. Duas xícaras. Dois pratinhos. Dois biscoitinhos. São macarons. Que lindo. Da mesma cor da mesa. E vieram quatro biscoitinhos em formato de coração. Ainda vem esse aqui também. Olha só que legal. Vamos abrir pra gente ver. Vamos tirar aqui. Opa. A gente botar em pé que é mais fácil. Vieram mais dois macarons. E veio esse cupcake de chocolate. Olha que lindo que veio. É um suporte pra colocar todas as comidinhas. Todos os biscoitinhos. Vamos colocar tudo bonitinho, arrumado? Deixa eu colocar aqui. Então vamos colocar aqui em cima o cupcake. Vamos colocar aqui os macarons. E aqui embaixo os biscoitinhos. Olha que lindo. Agora eu vou arrumar a mesa pra Nicole aproveitar que ela tá aqui e já fazer um lanchinho. Você quer, Nicole? Ai, é claro que quero. Você acha que eu tô aqui esperando o quê? Então tá bom. Vou colocar a mesa e já já eu te chamo. Só não demora, porque minha barriguinha já está arrancando. Ah, pode deixar. Vou colocar rapidinho. Já pode vir, Nicole. Ai, não precisa nem chamar duas vezes. Já tô até aqui esperando. Deixa eu te colocar sentada na cadeira pra você poder fazer seu lanche. E aí, Nicole? O que você está achando da sua mesa? Tá gostando? Ai, mamãe. Essa é a mesa mais linda que eu já vi. Que bom que você gostou. Você quer comer o quê? Ah, eu acho que eu vou querer comer um macarão desse. Eu nunca comi um biscoito desse. Ele é tão bonitinho. Tá, então deixa eu pegar pra você. Toma. Tá gostando? Mamãe, é muito gostoso. Que delícia. Me dá mais. Amiguinhos, esse tal de macarons é muito gostoso. Vocês já comeram? Ainda não? Então corre pra experimentar, porque é muito bom. Eu vou ficar aqui comendo esse e talvez aqueles outros três que estão ali também. Se vocês gostaram do vídeo, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um super beijo e até o próximo. Tchau. Mamãe, me dá mais macarons, mamãe. Ah, toma. Toma mais um. Voltando. Me dá respeito. Tchau. 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 Tchau.